salve galera vinibas aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje galera é estou aqui com o dragon crystal o jogo ainda não atualizou eu sei eu sei eu sei e eu tava no youtube né o youtube frango tá liberando o apk das atualizações da nova atualização e vai dar merda porque se o cara tiver o aplicativo de mandar coisas por bluetooth ele pode mandar essa nova versão para qualquer pessoa mano e talvez se o cara for bom se o cara for o bichão mesmo mano ele pode estar botando para todo mundo baixar essa versão cara mas então quem sabe né eu lembro que quando comecei assim é jogar o dragon crystal a mesma coisa do saran eu curti esse personagem aqui ó o dark and rose ele é porque ele disse que lá lá e isso hoje eu curti a light sword porque ela é dupla com o black então mas ele vai ter usar uma e eu já comprei ele aqui para ele tá tudo pronto para quando ele virar usar um e aqui ó quando você tiver atualização mano você vai precisar do nef e do enzo para poder fazer a fusão mesmo então eu já comprei os dois já comprei algumas formas que eu acho que não vou comprar essa coisa doida aqui não mas tá de boa bora pegar um personagem personagem raiz cara bora ele pegar bora pegar esse personagem e tô fazendo aqui a missão que aquilo é pouco eu não tenho nada para fazer mano isso que aquilo eu acho que é um personagem assim bem legalzinho até então então galera é tipo assim sabe o meu clã clã wt então estou recrutando galera recrutas então nesse vídeo vai eu eu vou estar deixando aí o link do meu grupo de whatsapp eita puxa safari que ela tá com outro instinto ah o que é isso mano desiste cara você é safadeza mano oh esqueci o meu deus é cada cara chato que aparece e sabe que eu vejo mano quando eu ativou o white sword oh um dois o atalho ai eu matei alguém na cura de uma calada é pelo menos tem curadinho na mão né então galera meu clã tá recrutando o clã wt simplesmente porque temos traíra safado não querendo dizer assim é porque o cara vem pro clã o cara ajuda ai depois o que que ele faz ele sai do clã sem ter explicação nenhuma mano aconteceu isso com duas pessoas mas tudo bem né bora seguir em frente o link do clã vai tá aí na descrição pra quem quiser entrar só não vale ser hack e também usar backup hack né que a mesma coisa o negócio pra aparecer na hora errada ó vamos sempre ter um feliz sacando que ai ó no lugar errada sempre assim é doido ah filha da minha nossa azulzinho aqui então como eu não to jogando muito esse jogo eu tipo até sem graça com essa miséria de se dar aqui né moço ah não oh meu deus diz que o cara é noob e fica tentando matar ah tá sumido assim não então um vídeo rápido assim eu resetei minha conta também começou com aqueles clássicos bugs que eu não vou tá dizendo quais são porque vocês sabem muito bem mas bora jogar com o que nós temos e ai eu já recuperei o que o meu personagem favorito né o abacate 12.13 quase lá no lugar errado e mano veja a hora de tá liberando tipo tá saindo novos personagens porque o jogo sem graça sem muita coisa e vai ter o tchau sai que vai ser bem legal mano então é isso mesmo galera entrei no meu clã se você quiser né no clã WT clã white então é isso mesmo valeu falou ah e mais uma coisa eu posso tá trazendo um vídeo de blayblade tipo se tiver alguém aí no canal que curte o famoso blayblade burst no canal quiser me adicionar lá no lá no blayblade eu vou tá trazendo um vídeo com os dados da minha conta pra você adicionar ok então clã na descrição deixa o seu like compartilha o canal pra todos os seus amigos fala pra eles se inscrever nesse canal porque mano se chegar em 200 subs tá vendo ali o tanto de diamante universal eu posso tá fazendo um sorteio onde o ganhador ah filhão vai ter muito dima pra gastar então é isso mesmo valeu falou aí talvez eu possa tá mudando o nome do canal não sendo mais blayblade ok possa tá sendo outro aí que eu tenho aqui na minha cabeça mas assunto pra outra coisa né vocês vão ver então é isso mesmo valeu falou e fui eu sempre tchau 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 e